Flor, pra onde foi você? Flor, com seu perfume de amor O que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor, com a beleza e a cor E você tem pra mim Deus fez a terra e o céu Fez você e o seu mel E me fez só pra te amar Eu sou o seu colibre Te esperando aqui Flor, pra te beijar Meu coração é regador de flor Te regando o vô, cê vai me amar Meu coração é regador de amor Te regando o vô, cê vai me amar Eu não achei outra flor Com a beleza e a cor Que você tem pra mim Deus fez a terra e o céu Fez você e o seu mel E me fez só pra te amar Eu sou o seu colibre Te esperando aqui Flor, pra te beijar Flor, pra te beijar Meu coração é regador de flor Te regando o vô, cê vai me amar Meu coração é regador de amor Te regando o vô, cê vai me amar Meu coração é regador de amor Te regando o vô, cê vai me amar Meu coração é regador de amor Meu coração é regador de amor Te regando o vô, cê vai me amar